O Evangelho segundo Mateus capítulo 13 Tendo Yeshua saído de casa naquele dia estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes és dado, Porque aquele que tem, cedará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem, lhes será tirado Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos Para que não vejam com seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e eu os cure Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos verdes, e não ouviram E ouviram o que ouvirdes, e não ouviram Escutai-vos, pois, a parábola do semeador Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração Este é o que foi semeado ao pé do caminho O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria Mas não tem raiz em si mesmo Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo E a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto E um dos cem, outro sessenta e outro trinta Propôs-lhe outra parábola dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio E os seus servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe Senhor, não semeastes tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse-lhes, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio, e atai-o em molho para o queimar Mas, ao trigo, ajuntai-o no meu celeiro Outra parábola lhes propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda Que o homem, pegando neles, semeou no seu campo O qual é realmente a menor de todas as sementes Mas, crescendo, é a maior das plantas E faz-se uma árvore De sorte que venham as aves do céu e se aninham nos seus ramos Outra parábola lhes disse O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha Até que tudo esteja levedado Tudo isto, disse Yeshua, por parábolas à multidão E nada lhes falava sem parábolas Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábolas a minha boca Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo Então, tendo despedido a multidão Foi Yeshua para casa E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo Explicai-nos a parábola do joio do campo E ele respondendo, disse-lhes O que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo E a boa semente são os filhos do reino E o joio são os filhos do maligno O inimigo que o semeou é o diabo E a ceifa é o fim do mundo E os ceifeiros são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo Assim será também na consumação deste mundo Mandará o filho do homem os seus anjos E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo E os que cometem iniquidade E lançá-losão na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes Então os justos resplandecerão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir ouça Também o reino dos céus é semelhante A um tesouro escondido num campo Que um homem achou e escondeu E pelo gozo dele Vai e vende tudo quanto tem E compra aquele campo Outre sim O reino do céu é semelhante ao homem Negociante Que busca boas pérolas Encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo quanto tinha E comprou-a Igualmente o reino dos céus É semelhante a uma rede lançada ao mar E que apanha toda a quantidade de peixes E estando cheia A puxam para a praia E assentando-se Apanham para os cestos os bons Os rins, porém, lançam fora Assim será na consumação dos séculos Virão os anjos E separarão os maus De entre os justos E lança-lo-ão Na fornalha de fogo Ali haverá pranto E ranger de dentes E disse-lhes Yeshua Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles Sim, senhor E ele disse-lhes Por isso Todo escriba Instruído Acerca do reino dos céus É semelhante a um pai de família Que tira do seu tesouro Coisas novas e velhas E aconteceu que Yeshua Concluindo estas parábolas Se retirou dali E chegando a sua pátria Ensinava-os nas sinagogas deles De sorte que se maravilhavam E diziam De onde veio a este a sabedoria E essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós Todas as suas irmãs? De onde veio De onde lhe veio Pois tudo isso? E escandalizavam-se nele E Yeshua, porém, lhes disse Não há profeta sem honra A não ser na sua própria Na sua pátria E na sua casa E não fez ali Muitas maravilhas Por causa da incredulidade deles E não fazia E não fazia E aí